O Jiquem Pilota é o amigo da igreja Deixei na garagem a quebrada igual o trovão Ficar louco é pouco perto do que o pai almeja Liguei as pretinas e ativo o modo avião Dois camarote um do lado do outro Tá reservado no nome do pai Manda buscar que eu só quero o do boldo Vai ter coronar, chapa aí, borbão Até o DJ eu já dei um troco Trilha sonora consciente Vai, já que é daqui que tu tira o teu soldo Pode tocar Felipe e boladão Então É hoje que nós vai causar tumultuar Jogando pro alto, chapa aí, rose e pau No cu de quem não gosta Quando amanhecer a ressaca É lá no Guarujá E as piranhas do asfalto vão tudo com milagosta Hoje quem pilota é o amigo da igreja Deixei na garagem a quebrada igual o trovão Ficar louco é pouco perto do que o pai almeja Liguei as pretinas e ativo o modo assunção Dois camarote um do lado do outro Tá reservado no nome do pai Manda buscar que eu só quero o do boldo Vai ter coronar, chapa aí, borbão Até o DJ eu já dei um troco Trilha sonora consciente Vai, já que é daqui que tu tira o teu soldo Pode tocar Felipe e boladão Então É hoje que nós vai causar tumultuar Jogando pro alto, chapa aí, rose e pau No cu de quem não gosta E quando amanhecer a ressaca É lá no Guarujá As piranha do asfalto vão tudo com milagosta Ô moço Obrigada E acontece Estamos Po jacket Ou Se Se se